Eu vivi para ver as inteligências artificiais conquistando o seu espaço em nossas vidas. E eu acho que eu vou viver o suficiente para ver outras grandes transformações trazidas por essas tecnologias que vão realmente mudar o nosso dia a dia. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho pensado muito nessa questão que envolve as IAS e o que realmente elas podem fazer num futuro bem próximo. E eu vou tentar me expressar de uma forma bem lógica, com pensamentos lógicos, refletindo sobre alguns pontos que eu gostaria de externar aqui para vocês. E eu não sou nenhum especialista em inteligências artificiais, mas eu quero realmente contar algumas percepções que eu tenho sobre elas. E eu quero que você refute qualquer coisa que eu comente aqui ou até mesmo que de repente reafirme qualquer outras que eu fale aqui também. Então ó, eu quero a tua opinião bastante nesse vídeo aqui, tá bom? Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Seja bem-vindo a esse canal muito especial, um canalzinho todo delicinha que eu faço com muito carinho e que eu faço com muita dedicação. Este é o grande lugar onde você vai encontrar coisas sobre tecnologia. Eu falo sobre esse universo de desenvolvimento low-code, no-code, desenvolvimento de forma geral. Trago convidados aqui para bater papo também sobre esse universo de tecnologia. E agora eu vou falar sobre IA nesse vídeo aqui, mas já já eu falo sobre isso, tá? Se você não estiver inscrito ainda, se inscreve no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e também não esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda o trabalho a continuar vivo, permanecer ativo e vivo, tá? Aqui do lado minhas redes sociais, você me siga lá também, que lá tem outros conteúdos, eu consigo postar outras coisas no meu dia a dia que acho que pode acrescentar na tua vida também. Enfim, tá tudo na descrição, tá? Tudo na descrição. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos conversar um pouco sobre inteligências artificiais, bora? Se você ainda não ouviu falar sobre inteligência artificial nesses últimos tempos aí, semanas e meses, enfim, então você deve estar vivendo em outro mundo, né? Isso aqui é verdade. Esse tem sido um assunto que está dominando praticamente todos os meios de comunicação diariamente. Ferramentas que auxiliam na escrita, na produção e até mesmo na edição de vídeos. Ferramentas de áudio, ferramentas de animação. As inteligências artificiais, elas estão agora por toda parte. E isso é incrível porque cada minuto parece que uma nova ferramenta é criada e traz novas possibilidades pra cada um de nós. O chat GPT, sem dúvida, foi o grande personagem nos últimos tempos que fez com que o tema inteligência artificial viesse novamente à tona e com toda essa força que veio e que está agora. As IAs, como são chamadas, elas vêm ganhando os holofotes. E quando se trata de tecnologia, a gente sabe que tudo é potencializado. Tudo acontece numa velocidade incrível, com contornos e dimensões inimagináveis. E não podia deixar de ser diferente, né? Logo depois do chat GPT, outras grandes ferramentas vieram e trouxeram excitação e preocupação ao mesmo tempo pra muitas pessoas. E esse vídeo é justamente sobre alguns pensamentos que estão em alta e em minha mente a respeito da inteligência artificial. Eu tava conversando outro dia com um amigo. Trocamos algumas considerações sobre IAs que realmente me fizeram pensar e pensar novamente sobre alguns pontos que eu acho interessante discutir aqui com vocês. E eu vejo muita gente criticando as inteligências artificiais. São diversos profissionais discutindo se elas podem acabar com alguma profissão e muitos casos reclamando muito disso. São preocupações legítimas, claro, sobre a automação e a substituição de algumas profissões pelas IAs. Mas é importante lembrar que isso pode trazer muitas vantagens também. Elas podem ajudar as pessoas a se tornarem mais eficientes. E pode abrir novos empregos relacionados à tecnologia. Já parou pra pensar nisso? E claro, é muito provável que aconteçam mudanças significativas no mercado de trabalho como resultado dessa evolução das IAs. Eu não sei se eu vejo isso como algo ruim ou como uma ameaça às profissões. Porque eu acho que as pessoas precisam se adaptar às novas tecnologias e aprender habilidades novas pra continuarem sendo produtivas e principalmente sendo úteis. Voltando ao assunto da conversa que eu tive com o meu amigo, uma pergunta aqui pra vocês. Será que é possível representar de forma lógica tudo o que acontece de forma orgânica dentro da nossa mente? Baseado nessa pergunta, eu descobri que há duas escolas de pensamentos sobre isso. Uma diz que é possível modelar a criação de pensamentos humanos com apenas lógica, enquanto a outra diz que não. Os que acreditam que isso seja possível creem que é possível modelar todas as funções da mente humana usando simplesmente lógica. Os descrentes argumentam que existem propriedades da mente como a consciência que não podem ser modeladas usando puramente lógica. Eles acreditam que as atividades mentais são estreitamente ligadas ao funcionamento do cérebro. E aqui pensando sobre isso, de uma forma geral, eu até acredito que há aspectos da mente que talvez não possam ser modelados por lógica. Mas isso não significa que a lógica não possa descrever outros aspectos da mente e de alguns processos orgânicos que acontecem dentro dela. E você já notou como há muita semelhança entre o processamento de informações pela mente humana e pelas IAs? Por exemplo, ambas podem manejar grandes quantidades de dados e fazer inferências. E só pra explicar melhor aqui, inferência é uma dedução feita com base em informações ou um raciocínio que usa dados disponíveis para chegar a uma determinada conclusão. Inferir é deduzir um resultado por lógica com base na interpretação de outras informações. Um pensamento denominado humano, ele só pode acontecer dentro de um cérebro humano, claro. Mas e se eu usar um termo, sei lá, por exemplo, pensamento digital, para denominar o que acontece dentro das IAs? Seria legítimo comparar um pensamento digital com um pensamento humano? Os especialistas dizem que esse chamado pensamento digital é determinista. Ou seja, as IAs chegam a um resultado de acordo com um modelo pré-definido. E aí vem uma outra questão, mas o cérebro humano não segue um modelo baseado nas experiências vividas pelo ser humano? As experiências de vida do indivíduo não influenciam no seu pensamento? E isso não significa que o cérebro humano seja determinístico? A gente sabe que a capacidade de aprender e se adaptar são algumas das características mais importantes da mente humana. Ora, mas as IAs também têm capacidade de aprender. Enquanto as IAs aprendem em função do modelo e do conjunto de dados fornecidos, os cérebros humanos aprendem em função da complexidade do mundo, da experiência e da interação com o meio social. E o que me incomoda um pouco é que as pessoas esperam uma perfeição das IAs. Mas as IAs são ferramentas criadas pelas pessoas, por nós. E nós não somos perfeitos. Logo, é justo assumir que as IAs também não são perfeitas, pronto. E na conversa com esse meu amigo, ele comentou assim, Léo, nossa mente trabalha com associações o tempo todo, numa velocidade tão grande que nem mais notamos. É algo tão automático pra gente que realmente não notamos mais isso acontecer. E qual a diferença dessas ações orgânicas que acontecem dentro do nosso cérebro pras operações digitais que acontecem nesses modelos de IAs que vemos atualmente? Não são associações sendo feitas o tempo todo, numa velocidade inimaginável também? A busca por associações e informações que colhemos durante toda a nossa vida não se assemelham a buscas por informações que as IAs fazem em bilhões de parâmetros? Será que eu tô viajando muito com esse pensamento? Quando a IA fornece uma informação errada, soa pra mim como uma consequência de algo inesperado, assim como acontece na mente humana. As IAs são programadas a fazer as melhores previsões possíveis com base em dados e regras, mas é claro que nunca haverá uma IA perfeita. Afinal de contas, a mesmíssima coisa não acontece com o cérebro humano. Nós não tomamos decisões e realizamos cálculo com base em nossas experiências? E nós não falhamos? Eu costumo comparar as IAs como crianças, só que com crianças que já contariam com bilhões de informações em sua mente, mas que ainda estão aprendendo a falar, entende? As IAs, elas possuem conhecimento vasto, mas ainda estão aprendendo a interpretá-lo, a comunicar-se, a lidar com situações complexas e a fazer conexões entre informações que recebem. E o meu amigo ainda deu um exemplo bem interessante que pode ilustrar muito do que acontece, não só com o ser humano, mas também com as IAs. Imagine que nós estamos observando um copo. As características, a textura daquele material que está sobre a mesa pode lembrar muito um copo de vidro. E essa conclusão acontece muito rapidamente em nossas mentes, porque buscamos imediatamente algumas associações de imagens semelhantes aquelas que estamos vendo. Mas, de uma maneira incrível, ao tocarmos e pegarmos aquele copo nas nossas mãos, nós percebemos que o material é plástico. Parece algo bobo, né? Mas quando eu me debruço sobre esse exemplo, sabe qual a conclusão que eu chego? Nossas mentes continuam aprendendo o tempo todo, com novas associações. Muito provavelmente, quando eu me deparar com um copo em outro lugar, minha mente agora vai ter mais um parâmetro para considerar o que vai fazer eu pesar entre uma decisão e outra na tentativa de acertar qual material é feito aquele copo. É um sistema de pesos mesmo, sabe? De probabilidades estatísticas acontecendo numa velocidade incrível. E, gente, com esses modelos de A, não acontece de forma diferente, não. Elas aprendem com associações, possuem sistemas de peso também, e também possuem velocidades inimagináveis para trabalhar com tudo isso. E eu posso dar um outro exemplo bem simples. Imagine uma criança que nunca teve a informação do que é um gato. Nunca, sabe? Nunca. Imagina que ela nunca viu, não sabe, nunca viu foto, não sabe. Até que um dia ela se depara com um gato ali na sua frente. Instantaneamente, o seu cérebro vai buscar, através de associações, naquela grande massa de informações guardadas, o que mais se assemelha àquele animal que está na sua frente. E, muito provavelmente, ela suspeite de se tratar de um tigre, por exemplo, uma onça, sei lá, uma onça pequena, um lince, alguma informação com quais ela já teve algum tipo de contato. Conseguem perceber? Informações que possuem associações guardadas lá na sua mente. É um meio natural de se chegar a uma conclusão. E digamos que ela, então, crave a sua escolha. Esse é um lince. Os seus pais, cuidadosamente, vão informá-lo do erro e vão ensiná-lo que aquela imagem, aquele animal, trata-se de um gato. E detalhe, hein? Nesse exemplo, digamos que seja um gato cinza, tá? E nas próximas vezes que a criança se deparar com o gato cinza, ela vai ter mais um parâmetro em sua mente. Agora, ela tem uma pequena definição de gato dentre milhares de parâmetros em sua mente. E de uma forma muito especial, muito rápida, é muito provável que ela identifique o gato de forma correta. Mas e se o gato que ela encontrasse fosse da cor preta? A sua mente, ela vai avaliar o formato do animal, o tipo de pele, o formato dos olhos, orelha, tudo vai se assemelhar a um gato, mesmo que um gato com uma cor que ela nunca tinha visto antes. A criança provavelmente vai escolher gato, como a resposta daquela imagem que ela tá vendo ali. Mesmo sabendo que tem a cor preta, e em seu banco de dados tem a outra cor. Mas mesmo assim, ela vai conseguir acertar. E a partir daí, a cor preta passa a ser associada também a um gato. É tipo dando lá um update ali. O gato, além de cinza, também é preto, né? E isso vai acontecer sucessivas vezes, com cores diferentes, formatos um pouco diferentes, e tudo isso vai servir de base pra associações futuras na mente da criança, pra que ela identifique gatos novamente. As IAs já entendem bem contexto de conversa, de imagens, de áudio, de muitos inputs, com os quais elas são treinadas. E isso, pra mim, já é algo grandioso. Não é como um papagaio que só imita o dono com frases prontas. Ele não conecta a frase de uma forma lógica. O papagaio não entende o contexto. O papagaio tá me atrapalhando. Vamos lá. Eu sei que uma das grandes diferenças entre as IAs e o cérebro humano é que as IAs não sentem emoções. Não tem sentimento, sabe? Não se envergonham ou se sentem infelizes. E o dia que isso acontecer, porventura, será apenas um aspecto colocado dentro do processo de aprendizado dela. Talvez, sei lá, toda vez que vê alguém chorando, fique triste, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas até nisso, as IAs vão precisar evoluir muito. Porque alguém pode chorar de alegria, não é verdade? Não faz sentido as IAs ficarem tristes nesse caso, né? As IAs trabalham com base em lógica e em estatísticas. Elas também não têm sentimento de altruísmo, amor, simpatia e etc. Bom, o que eu quis trazer aqui pra você, com tudo isso que eu comentei no vídeo, é que eu admiro as IAs. Eu gosto da evolução que elas apresentam e que elas têm apresentado. E eu fico realmente na expectativa de que elas tragam cada vez mais facilidade, otimizações também, rapidez. E que elas realmente torne-se cada vez mais parte do nosso dia a dia. E eu confesso que eu me divirto com as críticas que as IAs recebem. Mas eu digo assim, de forma respeitosa. As IAs estão aí e vão participar das nossas vidas mais rapidamente do que você imagina. Quando a gente piscar, vai se ver utilizando recursos de uma IA qualquer por aí. Seja no trânsito, seja em casa, seja no trabalho, em todos os lugares. E pode acreditar nisso. E eu quero que você acrescente aqui nesse vídeo as suas percepções sobre o assunto. Não há problema em discordar de mim. Em discordar do que eu falei, combinado? Eu quero também aprender mais sobre esse assunto. E se você realmente tem algo que seja legal para acrescentar, me conta aqui nos comentários. A tua participação vai ajudar com que nós todos, inclusive eu que estou produzindo o vídeo e vocês estão assistindo, que nós todos possamos aprender ainda mais com contribuições. Então faça isso. E obrigado por você ter ficado até aqui. Você aguentou até o final desse vídeo. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações e dê o seu like. Não esqueça de olhar na descrição. Tem o link da Desenvolve, que é a escola de tecnologia focada em low-code, no-code. Tem o link também da Oak School, que é a escola de inglês que eu faço aulas. Tem os links das minhas redes sociais. Algumas delas estão aparecendo aqui, mas está tudo aqui embaixo para que você possa acompanhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo um pouco diferente, colocando algumas impressões interessantes, alguns insights interessantes. Agora eu quero a tua participação. Não esqueça, hein? As IAs estão aí e temos que convivê-lo e aprender a usar o melhor dessas tecnologias ao nosso favor. Você vai ser um profissional diferenciado se você usar a tecnologia a seu favor, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.